mundo pra dançar isso aqui galera to chegando de novo aí tchau acho que eu vou pegar o previsto vamos lá pro Vendor Júlio só que em volta dele abraçou abraça ele agora muito aqui muito mais pertinho depois e deste o amor está acabado o seu amor está acabado é só nós podemosisc twisted... brincadeira você quer tchu-tchu quer brinc course inglês oh É isso aí! Dá mais um Tchuchu também! É isso aí! Pra cada vez mais louco! Quebra tudo! Fica muito bem! É isso aí, tchau! E me mandar um beijo Não fique triste, meu amor Não fique triste, meu amor Não satisfação Que delícia Pode gritar E me mandar um beijo Tudo que você mandar Não fique triste, meu amor Não satisfação Pode correr em volta dele Tá fora do saco E me mandar um beijo Tudo que você mandar Sem nada O café de frente E Fio 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 Fio